E agora eu sei Exatamente o que fazer Bom recomeçar Poder contar com você Mas eu me lembro de tudo Irmão, eu estava lá também Um homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Eu segurei minhas lágrimas Pois não queria demonstrar emoção Já que estava ali só pra observar E aprender um pouco mais Sobre a percepção Eles dizem que é impossível Encontrar o amor sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte O impossível é só questão de opinião E disso os loucos sabem Sons loucos sabem E disso os loucos sabem Sons loucos sabem Toda positividade Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos disso Os dias de luta O medo cega os nossos sonhos O medo cega os nossos sonhos Menina linda Eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Eu quero te ver outra vez 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 Eu quero te ver outra vez